E vamos aí, que eu não tô forte de felicidade Vai acabar! Quando eu vou tomar um dói, não me escondore Eu tô feliz, ai, ai, ai Eu tempo de barra em barra, beber a minha Eu sempre digo, eu vou, eu vou Quando eu vou tomar um dói, não me escondore Eu tempo de barra em barra, beber a minha Eu sempre digo, eu vou tomar um dói Eu sempre digo, é toda a paixão Eu bebo, amor me deseja, me dá os cadeiros feitas E me grita no palco, hoje eu bebo E me baré, a luta na glória, o mesmo é Eu sempre digo, é toda a paixão Eu sempre digo, eu vou, eu vou, eu vou Eu sempre digo, eu vou, eu vou, eu vou Eu sempre digo, eu vou, 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 Atenção 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL